Música Paulo Bandeira é diretor do sindicato dos servidores públicos de Natal fazendo uma análise sobre a paralisação do SAMU Paulo Bandeira, esta paralisação do SAMU é em decorrência de que principalmente? Olha, o principal fator da paralisação do SAMU é porque chegamos ao fundo do posto das condições de trabalho Para você ter uma ideia, o SAMU, que é um dos serviços mais respeitados em Natal tem uma avaliação extremamente alta, tem funcionado com a cara e a coragem dos trabalhadores As viaturas e as ambulâncias estão em estado de calamidade, pode-se dizer assim Algumas delas, para funcionar, precisa ter gambiarras Houve um certo momento em que foi colocado, no caso, o garrote que é aquela liga de soro, que se amarra no braço do trabalhador para fazer a infusão da injeção para amarrar a embreagem, porque a embreagem estava descendo Isso é uma situação extremamente complicada As viaturas, no caso, o módulo de carbono, que é o gás que sai da combustão Estavam entrando dentro das viaturas, causando prejuízo para os trabalhadores e para os pacientes, usuários que utilizavam o serviço Quer dizer que a questão não é só a reivindicação da volta da insalabilidade que foi retirada Não, a questão é a seguinte, esse fator era o fator limite Só que o seguinte, como o Ravel da Prefeitura avançou em cima dos direitos dos trabalhadores e retirou dos trabalhadores nada mais nada menos do que 80% do valor do seu adicional noturno e não implantou as gratificações dos trabalhadores do SAMU Eles estão aderindo a uma greve que já começou desde o dia 2 do mês passado Quer dizer que a paralisação do SAMU é apenas uma ponta de toda a problemática do serviço público e natal Exatamente, nós pedimos ao SAMU que não parasse antes porque nós tínhamos uma audiência de conciliação ontem Em respeito à população, não era interessante parar porque é um serviço extremamente importante e nós sabemos que isso coloca em risco a vida da população no Natal Mas os gestores municipais, a Prefeitura do Natal não está preocupada com a nossa situação ou com a situação dos trabalhadores Está garantido os 30% da frota? Está garantido acima disso O sindicato orientou os trabalhadores que mantivessem bem mais que 30% Porque se mantivesse 30% apenas, nós teríamos apenas uma UTI rodando E uma UTI rodando significava que se dois pacientes graves estivessem em situação de risco de morte um dos dois iria morrer Então são três UTIs, vocês estão garantindo o funcionamento de duas? Duas UTIs funcionando e três unidades básicas Deixando claro que a gente só precisaria deixar três básicas e uma UTI Mas em respeito à população, a gente manteve um FIT bem acima do que é necessário